E não vai não E não vai não E não vai não E não vai não Agora que se sobe O pão da mim não vai não Porta que não vai não Porta que não vai não Agora que se sobe O pão da mim não vai não Porta que não vai não Porta que não vai não Agora que se sobe O pão da mim não vai não Porta que não vai não E não vai não Agora que se está ficando E não vai não E não vai não